Shalom, meus amados! Eu sou o pastor Maurício Vulcão Sousa e venho aqui para desfrutarmos das preciosidades maravilhosas da Palavra de Deus. E haja luz! Que palavra forte! É assim que vai começar a nossa história, né? É uma das frases de Deus em Gênesis 1. Na verdade, Gênesis 1 vai começar assim, eu vou ler só o início aqui para vocês. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra, ela era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Presta atenção nisso aqui. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz! E houve luz! Eu queria continuar lendo o capítulo inteiro, mas eu quero que vocês leiam aí de casa. Mas não preciso, não. Até aqui, dá para dar uma boa noção dessa palavra maravilhosa que Deus preparou para a sua vida hoje. Amados, qual a diferença entre uma pessoa convertida e uma pessoa não convertida? Qual a diferença de você que anda no caminho do Senhor e de uma pessoa que anda no caminho dos ímpios? Você é melhor que ela? Ela é melhor que você? Qual a diferença, então? Sabe, no Novo Testamento, a palavra vai dizer que João Batista nasceu desde o ventre cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo envolvia ele, óbvio que não estava dentro. O Espírito Santo estava em nosso Senhor Jesus Cristo, depois aqui na terra. E ele viria habitar dentro de nós após a morte de Jesus e a ressurreição dele. Não é verdade? Mas, vejam só. Esse Espírito Santo que envolvia João de tal maneira, foi ao ponto de Jesus dizer sobre João. Ei, não há ninguém maior do que João Batista. Nascido de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Ou seja, em todo o Antigo Testamento, Elias, Maria, a mãe de Jesus, os discípulos, ninguém era maior do que João Batista. Mas ele continua dizendo, mas o menor no reino de Deus, ou seja, você e eu que recebemos Jesus hoje, é maior do que ele. Ou seja, a gente é maior do que João Batista antes da volta de Jesus, porque João Batista morreu. Vocês lembram que ele morreu antes? Então, a gente aqui é maior do que João Batista foi. Aí eu pergunto de novo, qual a diferença de um convertido para um não convertido? E eu vou responder, a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é que faz toda a diferença. E o Espírito se movia sobre a face do abismo. O Espírito se movia sobre as águas. Ei, não importa em quão trevas esteja a sua vida, não importa em quão trevas esteja a sua situação, o Espírito de Deus ainda se move. E Deus continua dizendo, haja luz. Haja luz sobre essa tribulação. Haja luz sobre esse problema, essa situação, essa enfermidade sobre a sua família. Haja luz. E houve luz. Aí Deus vai continuar dizendo, em um momento Ele diz assim, eu quero que separe as águas do firmamento, vai ficar as águas embaixo, tem o firmamento que é o céu e as águas acima. Então que haja essa separação. E aí diz que Deus pegou a noite e separou, pegou o dia e separou. Ou seja, não bastou Ele dizer, haja. Ele pegou e colocou as suas mãos. Ele colocou a sua palavra, Ele colocou as suas mãos. E no último haja, ali Deus vai colocar as mãos diretamente. Quando Ele fala que Ele vai criar o homem, Ele pega do barro, coloca as mãos e vai gerar aquele que é a sua imagem e semelhança. Mas, amados, haja. Em todas as palavras de Deus fala, haja luz, haja um firmamento, haja uma divisão, haja que as plantas sejam produzidas, que a terra produza suas plantas, que a terra produza os animais. A palavra decretada é o que eu quero dizer para você hoje. E aí, a gente vai entrar mais na frente aqui. Amado, vai ter uma passagem onde Jesus Cristo, Ele vai falar de uma figueira. Vocês lembram disso? Jesus Cristo está andando, na verdade Ele tem fome. E aí Ele vê uma figueira ali, a figueira estava toda florida, Ele diz, pronto. Na época quando a figueira era florida, ela estava cheia de folhas, significava que ela tem frutos também. E Jesus, quando passa por ela e vê só folhas, mas não vê frutos, Ele fica muito decepcionado. E Jesus amaldiçoa a figueira, que de você nunca mais dê frutos. E ela seca, amados, desde a raiz. Imaginou Jesus falando isso? O mesmo que disse, haja luz, agora está dizendo, morra. E aí, os discípulos, depois, no outro dia, Ele vindo, ouvindo a figueira totalmente seca, eles escandalizam e falam, meu Deus, o que aconteceu? Aí Jesus, Ele vai dizer o seguinte, Ele vai dizer, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, se vocês disserem esse monte, vai e atira-te ao mar, Ele fará conforme vocês estão dizendo. Porque tudo aquilo que você pedir, crendo que já recebeu em oração, considere feito. Que coisa linda! Isso tem tudo a ver com o capítulo 1 de Gênesis. Haja luz! Jesus chegou com um poder e falou, seja seca essa figueira. E ela secou. Haja luz! E ouve luz! E o Espírito dEle habita em você. Você tem o poder da palavra, desde que esteja de acordo com a vontade do Pai, da vontade de Deus. Isso aqui é tão forte, amados, que Estevão, quando estava sendo interrogado ali no sinédrio, pegaram ele para fora, porque ele falava de Jesus Cristo, e foram apedrejá-lo. E ele estava tão no Espírito, que a palavra diz que ele viu os céus abertos, e o Filho do Homem de pé, de pé, não foi sentado no trono de pé, para recebê-lo. E o Filho do Homem estava ali, e Estevão ia ser apedrejado para morrer. E Paulo era um dos caras que segurava os vestimentos, que estava participando do apedrejamento, seja direto ou indiretamente. E naquele momento, Estevão ia proferir uma palavra. Imagina se eles façam, seja amaldiçoado e seque. A gente perderia, um dos maiores nomes, talvez o maior nome, evangelista de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Mas ele virou e disse, ele declarou, não impute sobre ele esse mal, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele estava tão no Espírito, que ele falou a mesma frase, que Jesus falou naquela cruz. Eu quero finalizar essa mensagem de esperança para você, dizendo, profetize, profetize bênção, não profetize maldição. E creia, porque Jesus usou uma maldição da figueira, para ensinar uma bênção. Tudo que vocês pedires e credes em oração, já receberam, com a fé grande, você já recebeu. Então, a gente precisa, primeiro, estar em sintonia com o Espírito de Deus, que se move, e se move mesmo, mediante as trevas. E aí, a gente profere sobre a nossa família, seja restaurado o meu casamento, meu filho vai ser cheio do Espírito Santo, minhas finanças serão restauradas, e a gente anda no caminho de Deus, e verá que tudo será cumprido, porque o Espírito Santo continua o mesmo e continua dizendo, haja luz, mesmo quando a gente só enxerga trevas. Amém? 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 Amém.